O Porto foi a primeira paragem da digressão SIC de todos nós, que chega esta noite ao fim com um espetáculo multimédia. Durante a tarde, várias centenas de pessoas marcaram presença na Praça dos Leões para a festa dos 25 anos da SIC. Está tudo pronto em 3, 2, 1, que comece o casting da Bruna. Estou muito bem, estou contente e estou muito ansiosa. Eu li alguns elogios do Zé e da Sara, foi bom receber esses elogios? Foi muito bom, muito bom. Cá fora, o desafio é outro. Então gritei, aconteceu. Não sei o que eu não sou, a tua cara me canto também. A família toda canta o hino da SIC? Exatamente. Acompanhamos desde o início, desde o primeiro dia da SIC. É um canal que nós acompanhamos todos os dias, estamos na programação. Com mais ou menos afinação, centenas de pessoas marcaram presença na festa da SIC, que pelo segundo dia animou a Praça dos Leões no Porto, com jogos, atividades, brindes e a tão aguardada presença de algumas estrelas do canal. Sara, já perdeste a conta o número de autógrafos que deste esta tarde? Ah, sim, completamente. O que é ótimo, não é? Temos aqui o feedback das pessoas e eu acho que é sempre bom a SIC, a própria SIC, criar estas oportunidades. As pessoas reconhecem o nosso trabalho e, de certa maneira, vêm aqui dar os parabéns por isso. E é o pequeno contributo que temos que dar às pessoas, é estar aqui, sermos acarinhados por eles, agradecermos exatamente a presença deles todos os dias ao ver a novela. É um pequeno contributo, é pequeno demais para aquilo que eles fazem por nós. Eu gosto muito deles, que eu vejo na televisão todos os dias na novela. Eu gosto muito dos dois, de Coisalinho. E da SIC, também gostam? Também gosto. É o que eu vejo, é o meu canal. As novelas, que é o que eu gosto de ver, o Amor Maior, por exemplo, adoro ver o Amor Maior. Eu adoro o João Baião e gostei imenso, enfim, e duram muitos anos. Eu perdia-me, não ia nem às discotecas sequer para ver o João Baião. O Baião, que andava a saltar as varandas e depois fazer de correio, eu também via essa novela. O Porto pediu e o Big Show SIC lá apareceu. Ou pelo menos, uma parte dele. Este sábado à noite, a fachada da Reitoria da Universidade do Porto vai receber o espetáculo Multimédia, que recorda a história do canal que há 25 anos mudou a televisão em Portugal. Na próxima semana, a cidade de Braga recebe a digressão SIC de todos nós. Estão todos convidados para a festa. Estão todos convidados para a festa. Estão todos convidados para a festa.